Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve, me segue em todas as redes sociais Inclusive lá no meu Facebook, se você ainda não me segue, segue lá mano, porque eu faço lives lá todos os dias, inclusive de Fortnite Mas mais uma vez eu estou aqui junto com meu amiguinho Laris, e aí Laris, você tá de boa? E aí mano, tô de boa e você, tá de boa? Eu tô de boa porque simplesmente tem um novo modo disponível, tá escrito aqui novo modo disponível, mas sempre tem um novo modo disponível E dessa vez, eles, eles, tipo, tão, tão, ai, eles tiraram um ouro maciço Mas o que eu queria falar pra vocês é que lançou esse modo chamado Encontros Imediatos Combate corpo a corpo com espergardas e mochila a jato Se você encontrar a mochila a jato, toque duas vezes no botão de pular para decolar Segure o botão para aplicar propulsão, não se esqueça de pousar antes de ficar sem combustível Então pelo que eu entendi, só vai ter 12 e jetpack 12 e jetpack, mano, eu acho que vai ser isso Eu acho que esse modo vai ser bem diferente e bem divertido Tô bem ansioso pra testar, mas isso é uma coisa que a gente precisa ir pro game Porque, enfim, vamos pro game e vamos testar Porque isso aqui, mano, tem cara de ser muito engraçado Vamos lá, eu tô bem ansioso pra gente testar esse novo modo, mano Sempre o Fortnite tá lançando novos modos E eu acho que esse modo novo vai ser bem engraçado Acho que, Mycola, se quiser... Ah, obrigado, Mycola já pulou Mas é o seguinte, mano, eu fico me pensando O que esses caras imaginam, tipo, com um monte de gente Com um monte de jetpack e com um monte de 12 Isso aqui não vai dar bom, tenho certeza disso Foi por isso que eu coloquei a nossa skin do Tomatão aqui Pra gente jogar um pouco E, mano, confesso pra vocês que eu não sou muito fã de, tipo, jogar esses mods Mas esse aqui parece que vai ser muito engraçado Mycola, o que você acha, mano? Vai ser engraçado ou não vai? Claro que vai, velho Vai ser engraçado e não tão legal Por que você diz isso? Porque já começamos bem aqui Porque você sabe que eu tenho sorte, né? Já foi um Tem! Já foi a nossa primeira vítima Eu, sério, eu achei que seria muito mais da hora Se todo mundo já nascesse com, tipo, um jetpack Eu acho que tem cara aqui, ó Aonde, aonde? Mano, que desespero Eu quero esse jetpack, tem outro Eu quero esse jetpack, sim Onde que tem outro? Quatro balas só Aqui, ó No posto Tem quatro balas Vamos usar essas balas com sabedoria Foi Passar na mão na minha cara Que nem isso daí que eu quero aqui, ó Eu quero as balas de doze Eita, que que é isso? Já foi Caraca, você ouviu esse barulho, mano? Quase me deixou surdo Que barulho? Um barulho de doze, mano E o Crazy Man? Nossa, o bagulho quase me deixou surdo, mano Eu só tô imaginando aqui Como que vai ser pra gente, tipo, quebrar alguma construção Aí vai ser embaçado mesmo Nossa, João Mano, eu não tô gravando Acho que no vídeo não vai aparecer, mano Mas deu um bug do áudio aqui, velho Que quase deixou surdo, mano Tem uns caras ali, mano O pior é que a gente não pode atirar, gente Tem que chegar perto Sim Os dois tem jet do pack, hein Derrubei um Já foi isso, parceirão Ó, tem fornalha Tem uns negócios muito loucos aqui, mano Mano, é bom levar granada sempre, velho É, granada vai ser bom pra gente destruir construção Granada vai ser top O pack do jet aqui, vamos ver se tem uns que tem mais vida Não, o ruim é que não dá pra carregar mais, mano É só um que você consegue carregar Isso aqui, será que isso aqui vai ser OP? Olha aqui O que? Moitinha? Ah, então não É, se bem que os caras tem que chegar perto, né Ninguém vai conseguir te ver de longe Você vai ser invisível É, tô falando É, acho que já dá Dá pra pelo menos a gente vazar já daqui Mano, porque, né Ficar aqui Mano, os caras não vão saber, tá ligado? Tipo, é uma moita, mano Moita é muito OP nesse modo Tenho certeza, Marcola? Só sei que Ó, ó Do nada, olha aqui Vê se você viu Só sei que tá 1 a 0 pra não ir Aí do nada você toma um tirão de 12 É, é verdade Tipo, é que eu sei que você tá de moita Então, tipo assim Eu vou te enxergar na moita Mas eu acho que alguém que passar despercebido Realmente não vai te ver E tem globinha aqui nessa casa Aqui, ó 1 a 1, então Ah, então você é desse Você se aproveita Que eu não tô jogando Pra fazer gol De verdade é mais gostoso Vou levar o globinha Não vai levar a granada, não Não vai levar a granada? Não Eu acho que eu vou pegar o tupé aqui Do jet aqui, hein Vamos sim embora Mano, o bom é que a gente vai poder Construir um monte de coisa Esses caras Ah, se bem que os caras Não vão derrubar a gente, né Mas, tipo assim A gente pode pular da montanha A gente pode fazer um monte de coisa, mano Caramba Eu juro pra você Que eu queria muito mais um modo Que todo mundo Ganhasse a pedra de gravidade infinita E com 12 Eu acho que ia ser muito mais da hora Pensou todo mundo pulando E eu acho que também Com aquele granadinho de impulsão Tem um monte de granadinho de impulsão Tá ligado? Ah, ia virar bagunça Tipo, os caras iam ficar jogando Granadinho de impulsão toda hora Ia ser nervoso Até alguém jogar uma granadinha de impulsão E você morrer de queda Consegue ver, ô, João? É, mano Aí já não dá, não Aí já é Double moita, né? Double moita? É, filho Eu tava na moita ali Ah! Tem um airdrop aqui, mano Eu... Eu quero falar que se eu ver algum cara, mano Pá, agacho aqui e fico de boa Tá ligado? Esperando, mano É, porque ele vai passar e não vai te ver Sim, então É só eu localizar o cara primeiro Se eu ver ele primeiro Eu faço essa receita aqui, João Tá vendo eu? Oh! Ganhei uma 12 nova Tá vendo eu aqui, João? Ó, eu juro pra vocês Se eu for um player E ficar andando assim Eu te vejo por causa da picareta Essa picareta dá pra ver Ah, assim não dá Assim não dá Fica de pack jet Fica de pack jet Fica de pack jet na mão Aí, ó Não dá pra te ver Agacha Não dá pra te ver Não dá pra te ver A caos é essa aqui, ó Para, para Nem sai Vem cá Você vai lá E eu vou ficar aqui, ó Tenta trair os caras pra cá Vai, vai, vai Será que vai dar certo? Não sei Você tem que trair os caras pra cá Vai Você tem que vir pra cá Não adianta querer matar os caras Eu tô esperando aqui, hein Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Olha lá, tá vendo Espera, João Espera, espera Ele vai vir pra cá, ó Oxe, ele morreu de queda Morreu de queda Sim, calma aí Calma aí Fica aí Fica aí Fica aí Tá vindo um cara pra cá, ó Tá vindo um cara pra cá Agacha, agacha Deixa ele descer Deixa ele descer Sim, eu tô puxando ele pra cá Pagou o bote, né bobão Pagou o bote, né bobão Mano, que negócio engraçado, velho Na moral, mano Preciso de outra moita Preciso de moita Ah, ele tirou sua moita Tirou minha moita Ele pagou o bote Ele chegou como? Pagou o botaço ali Ele chegou full querendo matar Loucão A hora que ele viu Saquei a pump Foi um na cara dele Noventa Ei O que tem aqui? Outra doze nova Vou jogar de double doze nova Tem outro pack do jet aqui Mano, os packs do jet Estão todos gastos já Os packs jet Foram todos gastos Maicola E aí Você também gasta o seu monte? Eu tô usando o meu de sabedoria aqui Não, tipo Eu uso assim, ó Pra dar uns impulsinhos Tem globinho aqui Outra mochila aqui Vamos ver se essa daqui tá boa Essa daqui tá full Vou lá pegar pulo, mano Nossa, é verdade Tem o pulo, mano Tem baú aqui Vou abrir o baú Só por Só por role play É, não veio nada Olha lá Olha os caras lá em cima da montanha Tá vendo, Maicola? No 258 258 255 Tem uma pedra pra mim aqui? Não tem Tô tretando com outros aqui Tem mais Apareceu mais aqui, ó Tá meio que sozinho Mano, olha que Negócio esquisito Maicola chegou Passou por todo mundo Nossa, baguncinha escomem Baguncinha escomem Mano, olha o tanto de coisa que tem aqui Me dá clubinho, me dá isso Cadê os clubinho? Eu peguei Ah, você vai usar todos? Não, eu gosto de levar Ah, joguei meu jet do pack Jogou tudo fora, parcinha Ó, safe, Maicola Tem que... Será que eu abro o negócio ali? Será que eu abro... Você que manda, meu bom Vou tentar abrir o negocinho Calma Abre Eita Eita Calma aí, tem só um pack do jet novo Simbora Vamos embora Nossa, eu ainda... Sério que eu não tô Dentro da safe? Tem pump azul aqui Você quer pump azul? Aceito Tá longe, mas não consegui buscar É, não dá pra eu ir me buscar mais não Tô com a verde aqui Eu acho que eu já passei por um 50 aqui, ó Toma aqui, ó É, dá pra eu puxar pra cá Eu já tô na safe já Daí dá de boa Dá pra eu... Mais clubinho aqui Vem dentro do caminhão Cadê? Ah, tá aqui Nossa, o safe fechou longe, hein Ô, que safe aberta é essa? Ih, mano Que estranhaço Essa safe tá bem aberta, mano O negócio é a gente, tipo Todo mundo se juntar Pra tirar o PVPzão louco Achei, achei aqui, ó Ah, eu tô vendo os caras ali também Dá um tiro de sniper, Marcola Não tem Tá tendo treta ali, hein O cara já ergueu o Fortatio Já vamos embora Nossa, olha o tanto de tilhambasco que tá tendo ali Tô vendo Finaliza esse cara aí Mano, aqui O teste tá novo Velho Tudo tá velho, Marcola Ó, jump e pulo Deixa eu ver isso aqui Nossa, arregaçado Poderia dar pra juntar, né Tipo assim, você pega o 1 E ele recupera Ao invés de dropar É, exatamente Tem aqui também Temos aqui Aí, ó O Epic Games Me contrata aí, né Temos o famoso Forte Tratio ali Nossa, eu vou Mano, eu quero muito fazer uma coisa Quê? Quero construir lá pra cima Bora, bora Tô atrás Pra onde que a gente vai? Isso aí, mano Tireiro drop lá, ó Olha lá Os caras construindo lá em cima Também, lá, ó Tô vendo Eles devem ter pulo, hein, mano Você tem pulo aí? Tenho Usa no pulo Usa o pulo, né Pula no pulo deles Mata eles E depois nós Sei lá Vai pra algum lugar Bora, bora Tô pra fazer assim, ó Olha lá Eles tão vindo na nossa direção Então é treta Então é duelo aqui Pancadaria Eu vou colocar o pulo, hein Nós vai pra cima Eu toco Vai É, só que eles Não, volta, volta, volta Não, eu tô por aqui, ó Você vai quebrar a escada deles? Dá pra tentar Ah, eles tem jetpack Não tem? Mano, que coisa de doido Um já foi? Boa também Mano, você tem ideia De onde que a gente tá? Olha isso aqui, mano Mano, só esse modo Pra umas coisas dessas Ser verdade Olha onde eu tô Os itens estão caindo ainda, mano Já cai aqui embaixo Olha os itens caindo Eu tô aqui em cima Que loucura Mano, dá pra ver muita coisa aqui Será que dá pra subir mais? Isso tá em cima ainda, mano Aqui é o limite Aqui é o limite Eu tô Eu não consigo ir aí, mano Peguei um jet novo Eu tô aqui em cima Olhando tudo Pior que ninguém Pode me atirar, mano Quero ver pra onde vai fechar a safe Eu quero ir aí Eu quero ir aí, mano Eu quero ir aí Ai, como que eu vou? Só se você subir de novo Aquela nossa lá Lascou, mano Porque o É o João É Deus na Terra E o João aí Tô Tô olhando tudo aqui, Maicola Nossa, eu vou tentar subir aqui Vou fazer o seguinte Mano, que negócio bizarro Se fosse algum modo normal Tipo assim Os caras destruiriam Porque, tipo assim Dá pra atirar de longe E aqui você tem que chegar Tipo, muito perto Pra poder destruir E a gente tem um jetpack Então, tipo assim Não vale a pena destruir Mano, resumindo Nossa Eu vou subir em cima Preciso subir, mano Necessito Sabe o que eu vou começar a fazer? Ai Você foi muito rápida Tô subindo, João Uma também grande Vamos fazer a super base, mano? Tô construindo aqui um monte de coisa Vai, vai Super base, João Super base aérea Mano, ninguém vai matar a gente Você tem noção disso? Maicola Olha no 200 e pouco Ali pra cima Olha lá Nossa Olha eu aqui, João Olha ele chegando Eu não tô vendo Eu tô indo pra cima do cara Olha lá Calma aí O cara tá fazendo O negócio pra mim Dancinho Então vamos dançar com ele Dança com ele Olha aí o João Atrás Ei, João Dança pra ele Pra mostrar que você quer amizade Não, eu já dancei já Mas eu acho que esse cara Vai vir na sacanagem Ei, João Ei, João Ei, João E aí, eu mato o cara ou não? Não, não Eu tô junto Eu tô junto Vamos dançar junto com ele Não, não pode dançar Ele tá Eita, ele tirou em mim Dança pra ele aqui, ó Como que eu morri? Ele usou Ele usou Ele tinha um monte de C4 Ele espalhou um monte de C4 Eu nem vi, velho Bugou a C4 Porque eu não vi, mano Eu também não vi Caramba, eu tenho subindo Mas, olha, o que eu faço? Deixa ela, é safe É safe Não, João Você devia ter ficado no alto E tipo, indo por baixo dele João, você fez a maior cagada do universo Na verdade, ele não sabe que você tá aí Oxi Meu teclado tá andando sozinho Oxi O dano não contou Não Mano Que modo Mano O legal do modo Eu vou falar bem real É subir torre, mano É o mais máximo Mano Que da hora, velho Mano Que negócio divertido Sabe o que eu imaginei agora? Todo mundo do meu time Caindo no bosque lamorioso Pegando 99,99 de madeira E só construir um negócio lá E ficar indo por cima Mano É genial Todo mundo pega pegjet Fica Mano É uma coisa que Sem Mano Vai ser sensacional Mas, enfim, mano Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vindo nessa Beijo Até o próximo vídeo Até a próxima Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau